Então galera, vamos de personalização e para o vídeo de hoje eu separei aqui um tema muito top do jeitinho que a gente gosta, que traz uma central de controle muito top, já com o ícone de bateria aí do iOS 16.2, temos também blur na central de notificações, tanto no modo escuro como no modo claro, o tema está muito top do jeitinho que a gente gosta. Vocês já estavam pedindo aí há bastante tempo nos vídeos de personalização para trazer um tema já com o ícone de bateria aqui do iOS 16.2 e nesse vídeo aqui eu trago para vocês esse tema, tá? Bom galera, o tema está disponível diretamente na própria loja de temas da MIUI e também no arquivo MTZ, então serve para todo mundo. Funciona perfeitamente na linha Poco, linha Redmi, linha Mi e vocês não precisam de root e nem de bootload desbloqueado para fazer essa personalização aqui, tá? Sem mais delongas, vamos acessar aqui a nossa central de controle e logo de cara já temos aqui o ícone de bateria do iOS 16.2 que é diferente do aqui do iOS 16.1. À medida que a bateria vai descarregando aqui, ó, o Lifezinho branco ele também vai diminuindo, né? E quando chega aí abaixo de 20% fica vermelho uma parte e o restante fica cinza, então é diferente o ícone de bateria aqui do iOS 16.2 e do iOS 16.1. Aqui temos a intensidade de sinal de Wi-Fi também do chip da operadora, o painel de volume e também de intensidade de brilho aqui nessa cor meio cinza, né? Aqui temos um blanzinho nos atalhos que estão desativados no modo claro e os que estão ativados mais escuros aqui como vocês estão vendo. Partindo aqui para a nossa central de notificações, olha só galera, o blanzinho que a gente tem aqui ó, no modo claro, top demais, do jeitinho que a gente gosta. Vamos colocar aqui no modo escuro para vocês verem. Olha só, no modo escuro também como que fica. Top demais galera, top demais. E tá aí, né? O tema que vocês tanto pediram. Vamos partir aqui para o tutorial de instalação, eu vou pegar ali o Redmi Note 11 Pro 5G, que eu estou na versão global. E o aplicativo de temas, a gente vai pesquisar por Ultimate Pro. É um tema do Constantino, ele lançou hoje. E o tema galera, tem outras coisas também que são legais, tá? Pacote de ícones lá nas configurações. Vou mostrar aqui para vocês, para vocês verem rapidinho. Aqui é só vocês baixarem o tema e para aplicar só a central de controle, é só vir aqui ó, no usuário, tá? Vem aqui em personalizar tema, barra de status e aqui vocês aplicam a central de controle do tema Ultimate Pro. Aplica aí, tá? Eu vou sair daqui, para vocês verem aqui como é que está a central de controle. E olha só, tá vendo? Como eu falei para vocês, o tema tem outras coisas que são legais, né? Como pacote de ícones. Aqui nas configurações, muito top aqui ó, tudo separado por grade, né? As configurações aqui. Porém, o nome configurações fica em inglês, como settings, mas acredito que isso aqui nem faça diferença, tá galera? Só um mero detalhe, mas tá bem legal aqui ó, também a parte das configurações. Enfim, tela de bloqueio também é legal, pacote de ícones, mas o vídeo aqui é voltado a a central de controle, né? Que traz aí o ícone de bateria do iOS 16.2, que é o que vocês mais queriam e também no estilozão que a gente curte com esse blur aqui top, tanto no modo escuro como no modo claro. No mais é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, estamos juntos e até a próxima!